O que é que o time tem que melhorar? Boa noite! Boa noite! A gente tem que manter mais calma. A gente sabe que o adversário não é nada fácil. Tem uns caras aí fora, já profissional. Mas a gente mantém a tranquilidade. A gente pegou um gol aí. Mas a gente buscou, empatou. É manter mais calma para empatar o jogo e, se Deus quiser, sair fora de fora. Tchau, tchau!